Na década de 60, coincidindo com a inauguração de Brasília, em várias capitais brasileiras foram instaladas estações de televisão que até então só existiam em São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Foi nessa época, quando ainda não se conhecia o videotape, ou muito menos se conheciam os satélites, que eu tive a ideia de lançar um programa semanal de reportagens capaz de ser transmitido por todas aquelas emissoras, ou seja, em filme. Assim nasceu a série que seria a primeira de documentários da TV e também a primeira a ter o Brasil como assunto, A Grande Jornada. Fiz para essa série mais de uma centena de filmes, em 16 milímetros e preto e branco, em meio a muitos problemas que iam desde a franciscana pobreza de recursos técnicos e financeiros até a própria dificuldade de locomoção da equipe através do país. Esses filmes, cuja última exibição ocorreu em 1963, permaneceram quase esquecidos e abandonados, até que a C&A Modas, numa iniciativa baseada na Lei Sarney, propôs-se a recuperar boa parte deles para doá-los a fundações e museus brasileiros. É graças a esta iniciativa da C&A que você vai ter uma ideia do que foi a Grande Jornada e do que era o Brasil no início dos anos 60. Nesta fita, vamos assistir ao filme Um Sino Dobra em Canudos, realizado no ano de 1962. Trata-se da única reportagem existente a respeito do histórico e famoso arraial de Antônio Conselheiro e que hoje não mais existe, inundado que foi pelas águas do açude de Cocorobó. Quero apenas acrescentar que a Grande Jornada foi apenas o resultado de um entusiasmo, o entusiasmo do jovem que eu era então, em um trabalho para o qual contei com a colaboração dos meus irmãos e da produtora PPP. Sinto, porém, hoje em dia que esses filmes não mais nos pertencem, e sim à memória nacional, à Grande Jornada. A Grande Jornada. Nossa grande jornada de hoje começa com estas cenas da suave e misteriosa Bahia. Bahia das Serestas, das Praias e Coquirais. Bahia das 365 igrejas. Bahia de Iemanjá e dos Saveiros. Bahia de todos os santos e de todos os orixás. Mãe das cidades do Brasil, monumento em que se fundem o passado e o presente, não se pode passar pela Bahia sem lhe prestar homenagem. Bahia das Cidades do Brasil, mas, amigos, não é exatamente este o objetivo da nossa grande jornada. A cidade que alguns teimam em chamar São Salvador, outros simplesmente Salvador, enquanto o povo todo chama apenas Bahia, é para nós tão somente o ponto de partida para o lugar famoso do Brasil, onde no fim do século passado se viveu uma espetacular aventura, e onde agora se escreve a última e definitiva página de toda a sua fascinante história. Vamos arrumar as malas, vamos partir para a grande jornada. Nosso objetivo é um lugar que fora dantes uma simples fazenda de gado, depois um arraial e uma vila, e hoje é apenas uma sonda, prestes a sumir definitivamente da paisagem. Nesse lugar, entretanto, travou-se a mais incrível guerra da história, gerada pelo sertão bruto, agreste e seco. Esses sertões lendários, sentidos por Euclides da Cunha em páginas imortais, tiveram também o seu profeta. Chamava-se Antônio Vicente Mendes Marcial, mas se tornou famoso pelo nome de Antônio Conselheiro. Famoso também tornou o nome da aldeia a qual nos destinamos. Canudos, quartel-general dos temíveis jagunços que puseram em sobressalto a jovem República Brasileira. Conselheiro morreu em 97. Canudos vai morrer agora, sepultada sob as águas de uma represa. É o progresso, escrevendo o derradeiro capítulo. Os últimos dias de Canudos. O engenheiro Acioli Silva Araújo explica as obras do açude de Tocorobox. que vai riscar do mapa o histórico arraial de Canudos. O açude público de Tocorobox cobrirá toda a região onde se localiza o povoado de Canudos. Deixando de fora apenas alguns locais que se verificaram combates na guerra de Antônio Conselheiro. A área total da bacia hidráulica é de aproximadamente 75 milhões de metros quadrados. A sua bacia de irrigação é de aproximadamente 10 mil hectares. A capacidade do açude é de 250 milhões de metros públicos. A altura da barragem é de 57 metros, incluindo a fundação. A região que a barragem, que a água cobrirá, podemos citar principalmente a região de Euclides da Cunha, onde se situa o povoado de Canudos, parte do município de Uauá e parte do município de Jeremoaba. Trabalham nessa construção cerca de 310 pessoas, incluindo pessoal técnico, operário especializado, operário administrativo e operário braçal. A extensão da barragem é de 1.320 metros. O tempo previsto para a sua conclusão, desde que tenhamos os recursos necessários e o equipamento também necessário à obra, é de aproximadamente dois anos. Em 1882, o arcebispo da Bahia solicitou ao ministro do Império um lugar para Antônio Conselheiro no hospício do Rio de Janeiro. Mas, ante a resposta de que não havia vaga, o assunto foi esquecido. Não fosse por aquele fato banal, e de certo estes trabalhos da represa não teriam outra importância jornalística. Mas, em 93, já seguido por numerosos fiéis, o profeta achava-se da cidade de Bom Conselho, quando as autoridades afixaram editais de cobrança de impostos. Reuniu o povo, queimou os editais em praça pública e pregou abertamente a insurreição. Depois, sabendo que os policiais estavam em seu encalço, partiu rumo ao norte com os seus fiéis, vindo a refugiar-se nesta Canudos, que agora vai desaparecer. As águas da represa vão levar o progresso e o bem-estar a toda aquela imensa região a Grécia. Mas vão, por outro lado, destruir uma discutida página da história do Brasil, página esta da qual há poucas relíquias, para não falar na relíquia literária, que é a formidável obra de Euclides da Cunha. Mas, no Museu da República, encontramos algumas peças daquela época. O Museu da República é o antigo Palácio do Catete, atualmente dirigido pelo professor Josué Montelo, que nos teve a gentileza de enviar algumas das peças que lá tem sobre Canudos. E essas peças foram, inclusive, acompanhadas aos estúdios da Grande Jornada pela conservadora do Museu, Srta. Terezinha de Moraes Tarmento. Bom, ter passado. Bem, muito obrigada. Srta. Terezinha, me permita mostrar algumas dessas peças da Guerra de Canudos. Esta corneta, por exemplo, amigos, tocou a última carga de Canudos. Isto aconteceu em julho de 1897, quando a expedição chefiada pelos generais Savage e Arthur Oscar ocupou a cidade após a morte de Antônio Conselheiro, pondo fim à Guerra dos Jagunços. Foi esta corneta, por conseguinte, que teve aquele instante histórico. Os Jagunços de Antônio Conselheiro, antes de se deixarem vencer por esta expedição de Savage e Arthur Oscar, repeliram nada menos de três outras expedições militares. Era uma gente de uma incrível ferocidade. E este facão, que foi encontrado em poder do Jagunço, conhecido pelo nome de José Pedrão, bem revela a ferocidade daquela gente. Observem o quanto de violento deveria ser o homem que usava um facão como este, capaz de degolar de um só golpe. E no como entra na bainha. E, finalmente, ainda no Museu da República, graças à gentileza de Josué Montelo, encontramos este fiel retrato do fanático Antônio Conselheiro, retirado da capa da Gazetilha de Porto Alegre, datada de 10 de outubro de 1897. O retrato tem uma legenda, escrita por um missionário, que esteve junto ao Conselheiro. A legenda diz o seguinte, que o fanático Antônio Conselheiro, cujo nome de família é Antônio Vicente Mendes Maciel, cearense de cor branca, tostada ao sol, magro e pouco vigor físico, parece sofrer de alguma afecção orgânica, por frequentes e violentos acessos de tosse a que está sujeito. Vestia túnica de americano, tinha a cabeça descoberta e empunhava um bordão. Os cabelos crescidos sem nenhum trato a caírem sobre os ombros, as crespas bar grisalhas mais para brancas, os olhos fundos raras vezes levantados para filtrar alguém, o rosto comprido e de palidez quase cadavérica, o porte gravear penitente, davam-lhe ao todo uma aparência que não pouco teria contribuído para enganar e atrair o povo simples e ignorante dos nossos sertões. Este retrato é, pois, também uma relíquia. E que recordações guardará hoje Canudos daqueles tempos bárbaros? Com sua licença, senhorita Teresinha, vamos conhecer Canudos, a cidade fantasma. Eis que entramos na vila de Canudos, 65 anos depois que as tropas do governo a retomaram. Sim, é hoje uma cidade fantasma, na antivéspera do derradeiro dia. Somente alguns teios habitantes continuam morando na cidade. E as casas abandonadas tanto servem aos homens quanto aos animais. E assim vão se passando vazios e tristes os últimos dias Canudos. Se alguma alegria transparece, é a do sorriso das crianças. Delas é o futuro. Delas também será a cidade que se está construindo perto da barragem do Açude. Ali nascerá, com esperança e progresso, a nova Canudos. É só nos velhos, todavia, que ainda se encontra a alma da cidade. Já não existem os bares onde os homens falavam de si e dos outros. Se até a prefeitura e os correios sumiram, quer dizer, da barbearia. Ainda bem que o barbeiro ficou. A população de Canudos, ou o que resta dela, se abastece na feira da cidade vizinha, que tem o nome do escritor, Euclides da Quínia. É uma feira tradicional, e já nos tempos do conselheiro existia. Foi até, de certa maneira, um dos principais focos da rebelião, pois aí o profeta aliciava os seus jagunços. Mas, a julgar pelo aspecto pacífico das pessoas, aqueles fatos se passaram há séculos. De belicosos, só estes cabritos. Ou será isto, amor? Dentro em pouco, em questão de dias, talvez, as águas represadas do rio Vazabarris farão desaparecer toda esta vila. Não é uma cidade o que se vai inundar. É um autêntico museu, pois aqui praticamente cada casa foi uma testemunha silenciosa daqueles episódios terríveis. Batidas implacáveis e selvagemmente por três vezes sucessivas, as tropas do governo parecem ter resolvido adotar, com relação a Canudos, a mesma solução final de Hitler no gueto de Varsóvia. Não ficou ninguém para contar a história. Aliás, ficou alguém. Encontramos em Canudos José Siríaco, seu Zé, o tio Zé. Quase nonagenário, ele é o único sobrevivente da campanha do conselheiro. E tem em sua modesta casa um pequenino museu com armas e coisas da época. José Siríaco, hoje confessa que não sabe exatamente por que entrou na guerra. Era moço, disse, e acreditava no conselheiro. Seu pai, já não se temível, era homem valente e não era em Canudos uma revista de última hora. Orgulhava-se da sua cidade. O velho Siríaco não nasceu em Canudos, mas ali viveu toda a sua infância. E desde menino, em brincadeiras violentas de sertanejo, aprendeu a não ter medo de nada. Por outro lado, aprendeu a ser realista, não se sentindo um estranho em meio às suas recordações, em meio à cidade que vai desaparecer dentro em breve. Hoje, Siríaco lamenta a sorte de Canudos, mas o que quer é que o governo lhe indenize a pequena propriedade. E assim garanta também os seus últimos dias na nova cidade que irá nascer. Tio Zé, como os garotos o chamam, é hoje o principal guia da meninada de Canudos em seu passatempo predileto. Procurar por entre pedras, arbustos ou colinas, relíquias do tempo da guerra. Geralmente, o local dessas curiosas pesquisas é nas proximidades do cruzeiro, erguido pelo próprio Antônio Conselheiro. Este cruzeiro é o único monumento dos tempos do Conselheiro que ficou de pé após a incursão vitoriosa dos generais Arthur, Oscar e Sabaget. Ali próximo estão as ruínas da igreja onde o profeta pregava. E esta cena é a mais comum nestes últimos dias de Canudos. Ao pé do cruzeiro, todas as manhãs, duas gerações se encontram. É o velho Zé Siríaco, que só vive do passado, e o menino de Canudos, para quem um futuro diferente se descortina, pois a represa lhe trará água, luz, energia, e com elas as oportunidades até então inéditas naqueles sertões inóspulos. Acreditem, companheiros, não preparamos as cenas que se seguem especialmente para esta grande jornada. Sim, na verdade, o garoto achou alguma coisa, em meio às ruínas da igreja de Conselheiro. O fato nada tem de extraordinário. É uma cena comum em Canudos. Os garotos acharam uma granada ou um estilhaço de bala de canhão. Levam-no correndo a Zé Siríaco, que ele explique. Ouçamos o que diz o último sobrevivente da novelesca Guerra de Canudos. Olha, seus meninos, peço bem atenção. Isso é um pedaço da bala do canhão. Essa bala tem os índices em cima ou 22. Isso aqui é um pedaço, hein? Essa bala foi quem derrubou os canhões que derrubaram a igreja. Aqui, e as casas, e mataram muita gente com... Divide esses canhões. Acabou-se aqui, Canudos, foi dividir esses canhões que vieram, que acabaram com todo o pessoal, com as obras, as igrejas, casa, tudo. E quem nunca viu, como vocês admiram, vê o que essas balas fazem. Mas há uma certa pessoa, em Canudos, que diz apenas isso. Eu vou morrer com a minha cidade. Eu não sei mais rezar em outra igreja. Eu não sei mais plantar em outro roçado. Vamos conhecer agora, nesta grande jornada, a curiosa autora dessas declarações. Um sino dobra em Canudos. O padre Pedro, de Euclides da Cunha, chama os fiéis para a missa. E ao ouvir o badalar do sino, como faz há mais de sete decênios, uma idosa senhora sai de casa para assistir à missa. Ela se chama Hermenegilda. De quê? Não se lembra mais? Dona Hermenegilda é mais do que ninguém uma solitária, na desolada paisagem de Canudos. Ali nasceu e os pais morreram. Casou, o marido morreu. Teve filhos, os filhos morreram. Não tem mais ninguém. Não se batizou nem casou naquela igreja, mas ali se realizaram os batizados e as exéquias de todos os seus filhos. Desde que ficou só, Dona Hermenegilda só saiu de casa para ir à igreja ou para cultivar o roçado que o marido deixou. Pouco se recorda das lutas do conselheiro, ignora a importância histórica de Canudos, mas não se conforma em viver noutro lugar. Por isso, o que pede a Deus é que a deixe morrer com a sua cidade. Freia Henrique de Coimbra celebrou a primeira missa no Brasil. Padre Pedro de Euclides da Cunha celebra a última missa em Canudos. Padre Pedro de Euclides da Cunha